Fala família JTECFONE, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo a câmera do seu celular não está funcionando dentro do aplicativo BMG então você está querendo escanhar um código, um código de barra ali para pagar um boleto porém a câmera não está funcionando nesse aplicativo, então como você pode estar resolvendo isso? vai vir até as configurações do seu celular no caso, logo após isso vem até em APPs vem aí apertar em ver todos os aplicativos, em seguida você procura aqui dentro pelo aplicativo BMG seleciona o mesmo, vai ter todas as informações básicas aqui do aplicativo você vem até em permissões, dentro de permissões vai ter permitido e não permitido você vem até onde está não permitido e seleciona a câmera do seu celular então o motivo de você não estar conseguindo escanear aquele código ou então de usar a câmera é porque ela está desligada, então você aperta aqui em permitir durante o uso do API e a partir desse momento ela já foi ativada aqui dentro das configurações do aplicativo do banco BMG no seu celular, então é uma configuração básica de você fazer isso sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do canal e até a próxima pessoal